Eu me chamo Mateus, e hoje você vai aprender a criar uma lenda page responsiva com o html6s, então fica até o final, e não esqueça de se subscrever no canal, deixar o like que isso é muito importante para me ajudar a trazer mais conteúdo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal